A eleição foi em uma assembleia na sede da entidade com a presença de prefeitos de todo o sudoeste além de deputados estaduais. A chapa única foi eleita por aclamação. O vice-presidente da entidade em 2020 será o prefeito de São João, Altair José Gasparetto. Já o cargo de presidente ficou sob responsabilidade do prefeito de Salto do Lontra, Maurício Baú. Dentro do sudoeste temos várias regiões e essas regiões cada uma com suas demandas. E a união de todos os prefeitos, de todos os municípios vai ter com certeza o apoio da nossa entidade e vai ser a bandeira daqui para frente. Baú assume o cargo exercido este ano pelo prefeito de Saudade do Iguaçu, Mauro Senzi. Esse ano foi um ano muito atípico aqui para nós da ANSOP, principalmente pela questão da troca dos governos estaduais e federais. Mas nós nos unimos com todos os 42 municípios. Tivemos pautas muito importantes aqui dentro do sudoeste. As grandes infraestruturas nossas, a PR-280, o aeroporto regional que foi uma grande defesa também. A SOP atuou muito nessa questão das extinções dos municípios com menos de 5 mil habitantes. E já tivemos uma grande vitória nessa questão. Hoje, que a questão federal e estadual já recuaram na extinção desses municípios. Na mesma assembleia, a entidade realizou uma prestação de contas deste ano.